Música Aconteceu na manhã desta terça-feira a primeira reunião do ano do Grupo de Trabalho de Turismo do CIOeste. Dentre os projetos discutidos, foi citada a primeira feira de turismo de negócios que acontecerá na região oeste, sediada pela cidade de Osasco. Todo mundo motivado, aquecendo os motores para aquele trabalho que virá. A gente tem dado muita importância ao turismo na nossa região, como você falou. Os prefeitos têm levado muito a sério. A nossa região é muito rica na questão turística, então todos os segmentos estão representados aqui. Além disso, foi feito um convite para que cidades da região possam integrar o GT de Turismo. Assim, nós temos uma reunião aberta, todos os municípios que quiserem participar da nossa reunião são bem-vindos. E batalhar junto conosco nas soluções para que a gente possa desenvolver o turismo na nossa região. Com os municípios agregando, a gente fica mais coeso, mais firme, mais forte, para que a gente consiga alcançar vários projetos junto ao governo, junto ao Estado e tudo mais. Obrigado. 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 Obrigado.